Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal GoPocket. Galera, é o seguinte, atualização aqui do meu setup. Eu estava querendo uma luminária e como a minha mesa é bem pequena, extremamente pequena, não ia caber aqui uma luminária. E a solução que eu encontrei foi uma light bar e eu comprei uma marca que eu não conhecia e realmente me surpreendeu. E eu resolvi trazer aqui para vocês essa marca, essa light bar que eu comprei, que valeu muito a pena e eu estou muito satisfeito e muito feliz com essa light bar aí. E como vocês veem, eu tenho uma luminária aqui, então não ia ficar legal mais uma luminária, até porque não ia ter espaço na mesa. E lembrando aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e se gostar da dica e do conteúdo, dá um like para ajudar, beleza? Então galera, ela se trata dessa marca Quants, na caixa vem escrito Premium Quality, realmente, o produto é bem refinado mesmo. Ela tem 5 watts de potência, ela tem 95% de RA, a temperatura dela vai de 3.000 a 6.500 Kelvin, realmente é muito forte essa luminária. O touch dela é bem responsivo, ou seja, a resposta é muito boa ali, você não precisa exercer muita força. Ela é de LED e a alimentação dela é 5 volts, 1 ampere, ou seja, ela está ligada no meu próprio monitor que tem entrada USB. E a entrada da própria light bar é USB-C. Ou seja, dá para você, de repente, se você não tiver entrada USB, tiver uma entrada USB-C, você pode trocar o cabo e não vai precisar de adaptador para isso. E ela é de alumínio, mais misturado com outros materiais, como a ABS. E ela tem 40 centímetros, que ficou perfeita aqui, para mim, na minha opinião. E eu vou mostrar que ela é em detalhes. Ela veio com dois acessórios para você poder colocar no monitor, caso o seu monitor é mais larguinho, mais antigo, você pode pôr esse aqui, que tem uma borrachinha. Eu pus o maior, pois o meu monitor é um pouco fino, então ficou praticamente perfeito, mas ela vem com esses dois adaptadores. De repente, o monitor é mais largo, mais grosso ou mais fino, você pode usar o outro. Eu vou usar um LED aqui, que eu tenho, só para vocês verem aqui, com mais detalhes, pois está escuro. Ela tem quatro botões touch, o primeiro é de liga e desliga, o segundo é para acionar um sensor que tem aqui, um sensor de luz. Caso esteja escuro, ou quarto claro, ou a sala clara, quando está ativado esse sensor aqui, ela escurece e clareia conforme a intensidade de luz que tem aí no ambiente. Esse botão é para você mudar as cores, amarelo, branco e um tom azulado. E aqui é para ajustar a intensidade da luz. Tem quatro opções, tipo 25, 50, 75 e 100%. E aqui, como vocês veem, ela ficou bem certinha aqui no monitor. Eu só fiz essa gambiarra aí, mas eu achei que ficou bom, mas talvez não teria necessidade, mas eu senti mais confortável com essa gambiarra aí, para poder ficar mais firme. Pois eu coloquei o meu monitor num braço articulado, de repente eu vou ficar mexendo e ela vai ficar movimentando, mas com isso aí, ela está bem firme. E como vocês estão vendo, está ligada aí no USB do meu monitor, o cabinho que vem com ela. Então eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento. Primeiro, como eu disse, liga e desliga a luz. Esse outro lado aqui é para dar intensidade. De repente você quer com mais força, ela está com 25%, eu vou pôr com 50, 75 e 100%. E aí vocês percebem que realmente é bem forte essa light bar. E aqui é para mudar as cores. Ela está aqui num branco com amarelo, eu vou pôr no branco. E aí eu vou pôr agora num tom meio azulado. E agora no tom amarelo mesmo. É bem... a qualidade é muito boa mesmo. Realmente valeu a pena aí a compra dessa light bar. Eu vou pôr ela no branco novamente. E vou diminuir a intensidade para mostrar aqui o funcionamento com o sensor ativado. Eu vou ativar ele. Como o quarto está escuro, ela vai para o máximo. E aqui eu vou pegar esse ledzinho aqui e pôr aqui para vocês verem como varia quando você clareia o sensor. Está vendo? Olha como que muda. Realmente funciona muito bem quando está ativado aí esse sensor. Bem legal isso aí, né? Pois é mais uma opção que essa light bar dá para você. E é isso aí, galera. Eu gostei demais. É um produto que realmente fez diferença aqui no meu setup gamer. Meu setup gamer barra trabalho. E vou deixar os links na descrição da Quantz. Eu estou falando links porque ela também tem a opção com um controlinho remoto. Que é parecido com aquela da Xiaomi. É um controlinho redondo, sem fio. Ele tem o tamanho aqui da minha caixinha. Praticamente um pouquinho menor, claro. Ele é mais caro. Eu não achei necessidade. Mas caso você esteja interesse, também vou deixar o link aí na descrição. Para você que está procurando uma light bar de qualidade. E essa aqui, sensacional mesmo. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, dá o like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera.